rapazes estamos aqui no Fortuny Rabbit para gente tirar o máximo e passar dicas e estratégias para vocês vai lembrando que é o jogo que é maior de 18 anos se você for jogar e eu vou responsabilidade é o jogo onde você pode ganhar o filho então toma cuidado não vai colocar a vida sem responsabilidades aqui fechado quer ganhar aquela banquinha entra no grupo de telegram ou WhatsApp que vai estar aqui no comentário fixado do vídeo já tem banca tem horário tem liga de estratégia então entra lá agora e aproveita o link tá aqui ó para vocês no fixado fechado rapaziada e ó além disso tá tem um local que eu tô jogando aqui é um local novo muito bom tá rapaziada tá junto tá alegre aqui no canal fixado do vídeo tem que criar uma conta nele comentar eu criei e comentar o arroba do Instagram na frente deixa eu ganhar aquela banquinha também tá deixa eu gostei no vídeo se inscreve no canal e vai lá rapazes estamos 500 de banca muita gente pode me trazer bancas menores aqui no vídeo mas vamos lá né só que eu rapaziada vocês tem que entender que as estratégias que eu passo as dicas que eu passo é para qualquer tipo de banca tá é o que vai mudar é o seu negócio que você vai jogar aqui tá coloca um realzinho aqui de bete vamos botar para girar que vamos ver se a gente consegue sair com pelo menos aí um casão de banda se conseguir duplicar ou então pelo menos os 800 beleza né um realzinho aqui para a gente a crescer 50 girosinhos e bora que bora dá-lhe que dá-lhe e olha só será que você vai ser o bônus e já não soltou mas lembrando também a base de que eu sempre recomendo que você joga em horários pagantes tá lá no telegram e no WhatsApp os melhores horários para você poder entrar e jogar agora tá então vamos ver opa 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 ameaça mano de novo cara dois bônus já ameaça e não solta meu parceiro bora para você soltar aquele bônusinho solta o bônusinho para gente aí aqui rapaziada aqui então ó vamos lá tá e bora ver bora aqui bora da liquidade boa para você não beleza bora 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 será que ele faz a boa aqui para gente ainda rapaziada vamos lá ó aqui deu uma flopada Zinho aumenta minha mente já para 250 aqui tá rapaziada 25 então colocar aqui ó 30 na meia e bora lá rapaziada bora que bora da liquidade em busca do forro daqui que essa banquinha rapaziada será que a gente consegue Será rapaziada é claro que a gente consegue a gente vai correr atrás a fazer da outra e pensar positivo sempre e aqui né rapaziada lucrou mete o pé não adianta ficar insistindo sempre que ele ganhar mais e mais e mais tá bola vou desativar esse tubo aqui porque tá demorando a conectar com o tubo ativado a gente intercala sempre tá rapaziada e vamos lá meu parceiro bora que bora da liquidade opa opa será que o bônus será e soltou o cara pô tá na hora já de soltar esse um bônusinho para a gente em réptil ó tá demorando muito tá até para conectar muito aqui tá demorando bastante então vou botar 5 de beta e vou girar manualmente algumas vezes aqui tá rapaziada e depois a gente bota para girar no automático mais uma coisa vamos lá sim cão tava se você ver que no automático não tá foi nesse gira no manual mesmo tá fazer sempre interessante analisar o jogo tá bom volta aqui ó 30 mais uma vez gira manualmente e bora lá bora que bora da liquidade em busca do nosso forras opa opa será que essa bônus será não sai o que é isso cara 3 ameaçada já não soltou bônus está acontecendo porque tá sendo isso aqui vai ser um jogo mais de conexões aleatórias de que para bônus tá rapaziada é o que já tá meio que descrevendo o jogo aqui então bora lá vamos ver se a gente pegou uma conexãozinha aleatória aqui ó conectou beleza mas ainda não foi da forma que a gente quis já vou colocar aqui uma betezinha maior de 10 já para gente fazer uma jogada recuperação de banca tá 30 rodadas na meiuca e bora lá mas temos que forrar aqui agora viu chegou o momento do rei 20 chegou o grande momento de tu fazer aquela boa para gente então bora que bora dá-lhe que dá-lhe aí rapaziada vamos ver se tá aquele forras insano betezinha de 10 cantando cara tem que jogar um bônus aqui rapaziada um bônus uma conexãozinha opa conexãozinha veio 220 para conta maravilha rapaziada recuperamos aí o fundo tá 3 vezes de banca e vamos lá cara vamos fazer uma forras aqui ainda tá é só ter calma isso mais 120 cara bora 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 rapaziada bora aqui bora dá-lhe que dá-lhe viu bora que bora dá-lhe que dá-lhe vamos lá bora ver se continua aqui opa conectou mais uma vez beleza vou voltar para a betezinha aqui de 450 tá rapaziada e aí a gente vai botar 30 giros mais uma vez já deu uma recuperada legal na nossa banquinha aqui então baixa aberto um pouquinho para a gente poder dar mais alguns giros e depois a gente sobe mais uma outra vez tá rapaziada então vamos né buscar permanecer com essa banca aqui por mim ou na média de 300 por um quanto para a gente poder arriscar mais aqui não tá sendo muito caso aqui agora tá demorando a conectar já troca o modo aqui né rapaziada de lei como sempre embora em busca do nosso força aqui meu parceiro bora que bora dá-lhe que dá-lhe viu bora ver se ele faz a boa que eu já vou ativar o tudo mais uma vez beleza e vamos lá rebtezeira vou voltar para 10 de aqui ó bote e agora eu não fui chorar a mãe não veio aqui tem que soltar o lucro agora rapaziada arrisquei toda a banca e vamos lá cara bora que bora dá-lhe que dá-lhe viu opa 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 olha o bônus rapaziada era ele que tava esperando viu soltou aquele bônus insano para a gente e bora lá cara vamos ver se faz aquele forras da hora legal para gente aqui viu vamos lá bora que bora dá-lhe que dá-lhe vamos ver se ele faz a boa aqui ó boa 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 25,35 beleza rapaziada tem que fazer a boa muito boa aqui nesse bônus né cara pelo menos 100 é 600 pontos ele vai flopar cara ainda é possível que ele vai flopar esse bônus cara não não cara esse bônus aqui não vai ter flopado não rapaziada é sacanagem tá bom apoiado flopou nunca rapaziada forramo 545 a nossa banca veio toda aqui agora meu parceiro ou jurava para vocês queria flopar pela demora que ele tava pegando os números 575 e olha só 777 de banca rapaziada 767 né porque rodou ali agora e aí aqui a gente já tá no lucro rapaziada então lucramos rapidinho aqui nossa banca jogando com calma na estratégiazinha e lembrando rapaziada lucrou mete o pé vou botar a eu vou botar a batizinha aqui de 1,50 só pra gente ver dá mais alguns giros aqui mas eu recomendo sempre lucrar e meter o pé tá vamos lá mas aí ó no meu caso como eu tô gravando vídeo eu vou continuar jogando mas eu baixei minha bet pra gente poder ter controle aqui dos nossos lucros tá rapaziada e vamos ver vai que ele solta outra coisinha aqui pra gente é outro bônus será não soltou é outro bônus uma conexãozinha que aleatório algo do tipo mas tá aqui ó mas lucramos aí 200 pontos já na brincadeira né começando com 500 de banca já tá com 700 e é essa ideia cara lucrou tem que meter o pé não adianta ficar sempre insistindo que ele ganhar mais e mais e mais sem dizer que agora ele não pagou foi nada aqui então assim é essa é a tendência e se realmente pode acontecer de não pagar nada né quando ele tem esses esses ganhos aí sim né por isso que eu falo pra você não vai meter o pé ou vai ameaçar tá bom mas ele não vai soltar e vamos lá cara bora que ele vai pegar uma conexãozinha que essa vez de 50 centavos aqui poderia né para gente pegar pelo menos 800 de banca ia ser legal né mas como eu falo para vocês aqui ele vai demorar um pouquinho a a ideia aqui é não entregar mais nada vocês podem ver tá nem conectando direito tá mais né então é aqui rapaziada vocês tem que entender tá que slot é isso slot é você lucrar e meter o pé dá para lucrar com qualquer tipo de banca banca alta banca baixa porém o que muita gente não entende é o que eu já vi vários comentários de pessoa você ganha muito porque se joga com o banco maior e blá 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 tá rapaziada não tá não existe isso você só ganha mais porque aí porque tá com banca maior você só tem lucros porque se joga com banca maior não existe tá o problema das pessoas é que elas não sabem jogar com a banca menor as pessoas ela não tem controle então se você tá jogando com uma banca baixa você vai ter que jogar com valor de 50 centavos um real no máximo você compra de 30 reais tá uma banca de 50 dá para jogar com 50 centavos até uns 50 no máximo tá então assim você tem que jogar com valores de acordo com sua banca e tem que saber que os seus lucros vai ser de acordo com sua banca o valor que você joga aqui de Beto é o valor que vai multiplicar é na sua nos seus jogos aqui então assim quanto maior o valor maior uma multiplicação das conexões que você pegar aqui então o muito para você é o muito que você pegar para a sua banca então é você tem que entender que sua banca que é sua base e é através dela que ela vai fornecer o lucro então assim se você tá com a banca baixa normalmente os seus grupos eles vão ser altos entre aspas para a sua banca então assim ah você tá com uma banca de 30 reais lucro 20 aquilo ali foi o alto para sua banca se eu tô com uma banca de mil reais e lucrei 500 lucrei mil é o alto para minha banca entendam isso tá e aquele tem que ter controle também né rapaziada lucro tem que ter que ter controle tem que meter o pé porque é isso tá no creme aqui ó vamos parar né rapaziada porque ele já não precisa mais ficar focando nisso em querer lucrar mais e mais e mais porque eu sei que a tendência aqui ele querer recuperar tá espero deixar do vídeo se você gostou não esquece de deixar o like a parte é pra todo mundo aquele abraço valeu falou e fui